Olá meus amores, hoje a vovó tá trazendo pra vocês mais uma receita maravilhosa do nosso amigo Paulo Adriano, gente, essa receita é top! Pra você que não quer lidar com soda, mas quer fazer uma economia na hora de ter um sabor tipo homo, nós vamos fazer essa receitinha. Pra essa receitinha de hoje nós vamos precisar de 5 vidrinhos de 500 ml de detergente azul de mercado. Aqui nós temos 5 vidrinhos, vamos precisar de 300 gramas de sabão em pó da sua preferência, 2 litros e meio de água, sendo 1 litro fervendo. Vamos pra receita? Bom gente, aqui eu tô com a minha aguinha bem fervida, tá? Ela tá bem quente, tomem cuidado e aqui o sabão em pó. Primeira coisa que nós vamos fazer é dissolver esse sabão em pó nessa água. Colocando, mexendo e tem que dissolver bem, gente, tá bom? Gente, enquanto eu dissolvo esse sabão em pó, o que você acha de já ir deixando o seu joinha aí, tá? Se não é inscrito, se inscreve no canal, comenta aí embaixo as suas dúvidas, compartilha com seus amigos, com grupos no WhatsApp, ajuda o canal da vovó esperta a crescer aí, tá bom gente? Já agradeço de antemão o carinho de vocês, quero mandar um beijo pra todos os amigos e amigas lá dos grupos que eu participo no WhatsApp, agradecer o apoio de todos vocês aí que assistem sempre as minhas receitas e que Deus possa abençoar vocês. Bom gente, é importante essa fase aqui, você tem que desmanchar bem, porque senão fica no fundo, tá bom? Então eu vou desmanchar bem aqui, botar uma paradinha e já volto. Bom, meus amores, estamos de volta. Depois que você mexeu muito bem a sua misturinha aqui de água fervendo e o sabão em pó, você numa vasilha ou numa garrafa de 5 litros, você vai colocar 1 litro de meio, 1 litro e meio de água fria. E aí você vai misturar, vai fazer essa mistura da água fria, pra dar o choque térmico. Gente, tá super quente. Olha, não ficou nada aqui embaixo, vocês podem ver que tá bem misturado. Esse sabão é muito rápido de fazer, gente, não tem segredo. Mexemos bem e agora é só ir acrescentando o nosso detergente. Olha aqui. Mexendo. Se você tiver uma garrafa de 5 litros, o que você vai fazer? Você vai colocar dentro da garrafa todos os ingredientes, na sequência que eu falei, e aí vai sacudir, vai fechar bem ela e vai sacudir. Gente, esse sabão é maravilhoso. Os créditos aqui, como sempre, tá? Dando os créditos ao Paulo Adriano. Aprendi a fazer esse sabãozinho com ele. Olha que lindo, gente. Não precisa colocar essência, porque ele já vai ficar com cheiro do sabão em pó. Olha a consistência desse lava-roupa, gente. Que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Isso é pra você que não gosta de mexer com soda, tá? Mas gosta de um lava-roupa líquido. Olha só que coisa linda. Gente, a consistência dele é muito bonita, tá? Não precisa de corante, não precisa de essência. Muito bonito mesmo. Então tá aqui, olha só. Olha a consistência desse sabão, gente. Olha aqui. Que lindo. Faz muito espuma, tá? Tá super potente. Olha que lindo. Pode fazer sem medo de ser feliz. Vou até pegar com um copinho aqui pra vocês verem. Olha aqui. É sabão tipo homo, tá? Super rápido, super fácil. Ainda tá quente. Quando ele esfriar, essa consistência vai ficar mais grossa ainda. Então depois de ter mexido, vou colocar nas garrafas e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, meus amores, eu estou de volta. Eu quero mostrar pra vocês o tantão que deu tudo isso aqui de sabão. Olha. Eu botei nessas garrafas transparentes porque eu não tenho garrafa de sabão lava-roupa. E eu queria mostrar pra vocês como ficou bonita essa receita. E aqui, e quanto rendeu? Quatro litros aqui, gente. Mais aqui, olha que lindo. Mais um litro e meio aqui. Cinco litros e meio de sabão lava-roupa. Agora, eu vou botar uma aguinha aqui. Que aqui ainda sobrou um restinho. Jogar uma aguinha aqui pra gente... Olha que maravilha, gente. Fazer um testezinho de espuma. Olha quanta espuma ele faz, tá? Bom, então é essa nossa receitinha de hoje, tá? E eu espero que vocês gostem e fiquem à vontade de fazer aí e testar na sua casa. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Então é isso, gente. Até a próxima. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.